Opa pessoal, tudo tranquilo? Eu passei no Leroy Merlin e apreciei, eu tinha ganhado isso aqui, um amigo meu, Maurício, do canal Dicas do Mal, vamos lá ver que ele tem muita dica boa, ele me deu de presente, ele foi em Curitiba e trouxe esse soquete da Dexter, Dexter Pro, são fabricações francesas e tem a linha normal deles, que é menos resistente, e tem essa linha Dexter Pro, tá vendo? Vou pegar o maior aqui, talvez vocês vejam melhor, Dexter Pro, Chrome Vanadium, é uma confecção melhor, uma categoria melhor, esse aqui o Maurício me deu de presente e aí quando eu estive agora no Leroy há pouco tempo, eu vi um monte de soquete desse vendendo avulso, poxa, a média é R$16,18, uma peça tão boa para a ferramenta e eu não resisti, fui comprando as medidas que eu mais preciso, às vezes 15 milímetros, 22, tá vendo? 22, comprei, e tudo de meia, tá? 13 milímetros, esse aqui é de 13 para a ferramenta de 1 quarto, para a haste de 1 quarto, esse aqui é a haste de meia, você precisa botar força, e é legal que eles estão estriados assim, não é, sextavado, e às vezes você pega uns parafusos um pouquinho com a folga de polegada, milímetros, às vezes encaixa, viu? 13 milímetros, você pode pegar alguma coisa em polegada aí na sorte e usar também, não é o ideal, mas, e a qualidade dele é para tração mesmo, você pode tracionar um metal, né? A Cromo Vanadium é reconhecidamente duro, resistente, essa daqui é de 8 milímetros, essa aqui deve ser 10, 10 milímetros, ó, acabamento impecável, acetinado, entendeu? Pronto para tração, estriado, ó, estriado é uma boa, porque isso dá bastante tração, eu até comprei uma hastezinha avulsa também, foi menos de 10 reais, tudo com metal bom essa aqui, até que o Maurício me deu de presente, é 1 quarto, você pode fazer extensão. Eu tenho um monte de jogo de soquete, mas você podendo comprar avulso que você não tem, é maravilhoso, ainda mais nessa qualidade. Então, quem for no Leroy Merlin, aproveita ver essa linha Dexter Pro, tudo, broca, eles têm broca e tudo, vale a pena, ponteira, porque é barato e é bom, o pessoal olha com o nariz torcido, já não olha tanto, porque no começo desconfiava, aí ele provocou o público e começou a trazer a linha Pro, e aí todo mundo gostou muito da linha Pro e comprou. Tem boa venda, eu espero que ele mantenha por muito tempo essa oferta aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Fiquem bem aí, espero que vocês tenham gostado, dá um like e até o próximo aí. Tchau, tchau.